Na semana passada, a Câmara Municipal aprovou uma lei que autoriza a Prefeitura a contratar profissionais temporários para a área da saúde. Quem traz as informações para a gente direto da redação é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. A lei autoriza a contratação de até 100 médicos e 110 profissionais de enfermagem. Mas a Secretaria Municipal de Saúde alega não ter condições de contratar todas essas pessoas no momento. A SMS ainda estuda o número de profissionais que vai selecionar. A contratação deve ser feita através do modelo de chamamento público. A Prefeitura está negociando com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público para garantir a contratação de até 20% de pessoal baseado nos cargos existentes no município. A medida deve agilizar a abertura da UPA da Cidade da Esperança, já que a falta de mão de obra é o principal impasse para o funcionamento da unidade. A Secretaria estima que só nesta UPA serão necessários pelo menos 300 profissionais entre médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ainda não há previsão da realização de um concurso público para a saúde, uma reclamação de quem trabalha na área. De acordo com a Secretaria, o município ainda não tem condições de realizar o concurso porque está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E como a gente fala sempre aqui no Encontro com a Notícia, né, Jânio, que a saúde tem sofrido bastante nos últimos anos. Pois é, e no caso específico dos médicos, nesses últimos anos, eles já foram às ruas, como estão indo hoje, várias vezes. Reivindicações por conta de controle eletrônico, falta de medicamentos, falta de estrutura, condições salariais. Agora é por conta da possível contratação de médicos para virem de fora. A Prefeitura está contratando médicos temporários. Deu problema na contratação de médicos via aquela organização marca, né, OCIPE. Não é muito boa a relação entre o governo do Estado, as prefeituras, com as cooperativas de médicos. Há muito tempo não se faz um concurso para contratar médico. Tem médico que não quer nem trabalhar em organização social, nem em cooperativa, nem em contrato temporário, e prefere botar o seu consultório particular. É uma relação que precisa ser muito discutida. São várias saídas, várias alternativas, mas a resposta nesse momento que a sociedade quer não são essas reivindicações, essas contendas trabalhistas, que aí podem ser resolvidas até no Ministério do Trabalho. O problema maior hoje é que o serviço público, na área da saúde, no Brasil, que tem no SUS, no papel, um dos melhores do mundo, na prática, no dia a dia, é um dos piores. O controle-se é um dos piores. É um dos piores, Obrigado.